Perder o medo é a coisa mais importante que o povo brasileiro está fazendo. Perder o tanto medo que a juventude está saindo à rua para enfrentar, desarmar, enormes corporações militares, num ato de coragem, de ato de coragem. Tem vários jovens que acham que vão acabar com a militarização da polícia militar e com os grupos de extermínio, apenas saindo às ruas de peito aberto. Isso é um ato de estrema coragem. Uma das contribuições que a Comissão da Verdade deu foi de inocular esse vírus na juventude e que a juventude fala, quer saber o que aconteceu no passado, quer saber o que está acontecendo no presente. Entendeu? Essa leitaria da sociedade brasileira em conviver, porque as pessoas acham que o golpe foi só militar, o golpe não foi militar. O golpe foi civil-militar, ele foi empresarial-militar. E foi uma coisa muito bem planejada. 80 mil brasileiros que tiveram condição de contratar um advogado, deram queixa, registraram seus processos junto ao Ministério da Justiça, na Comissão Nacional de Anistia. Hoje em dia, 80 mil pessoas presas e torturadas e suas vidas dilaceradas. Isso é uma quantidade absurda de gente. As pessoas, do seu jeito, cada um ao seu modo, enfrentaram a ditadura. Foram contra a ditadura. E são contra os atos autoritários. Então, eu acho que a Comissão da Verdade, enviesada, atrapalhada, complicada, numa cerimônia na instalação, em que a Vera Paiva, filha de Rubens Paiva, não falou, mas falou o Fernando Collor de Mello, o Sarney, o Fernando Henrique, que, mas mesmo com esse jeito atrapalhado, a Comissão da Verdade, essa ideia, esse mantra, essa palavra de ordem, Comissão da Verdade, despertou a curiosidade do povo brasileiro e a vontade de lutar contra as injustiças. Acho isso, isso eu sintetizaria em perdemos o medo, perdemos o medo, queremos enfrentá-los. No olho, no olho, onde estão os senhores? Por que que o senhor matou Alexandre Vanucchi e Carlos Alberto Brilhante Ustra? Por que que o senhor matou 60 pessoas na Operação Bandeirantes? Em nome de que? Em nome de que pátria é essa que o senhor assassinou 60 pessoas presas? E eles vão ter que responder, em algum lugar eles vão ter que responder.